Eu já tive aluno que não parava um minuto sentado na cadeira. Eu já tive aluno que parecia que estava no mundo da lua. E você? Parece até que ele não está entendendo o que eu estou dizendo, muitos professores me perguntam. E essa realidade é muito comum. E muitas vezes, por causa disso, essa criança não está aprendendo. Isso foi apenas, assim, algumas formas de percebermos que algo errado está naquela criança, interferindo o seu desenvolvimento. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre os fatores externos que interferem nessa aprendizagem. Mas, nesse vídeo, eu quero falar dos fatores internos que podem estar dificultando essa criança de aprender. E muitas vezes, nós, professores e pais, não nos damos conta de que isso possa existir. Muitas vezes, nós também não nos damos conta de que, para que uma criança possa aprender, as condições físicas, familiares e sociais e internas precisam estar em pleno equilíbrio. Quando há um desequilíbrio dos fatores externos ou até mesmo nos fatores internos, que eu vou falar aqui nesse vídeo, essa criança pode estar em prejuízo na aprendizagem. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, eu vou te chamar para ficar aqui nesse vídeo até o final, porque eu tenho uma surpresa para você no final dele. Algo que eu tenho uma ferramenta, algo que eu tenho certeza que vai te facilitar muito. Você que é professor e você que é pai também estará recebendo material maravilhoso que vai te ajudar a tentar entender os motivos pelo qual o seu filho ou o seu aluno está enfrentando dificuldades nessa aprendizagem. Vamos lá, os fatores internos que interferem nessa aprendizagem são aqueles de origem orgânica. Quando eu digo origem orgânica, eu digo todos aqueles processos internos que fazem parte do desenvolvimento dessa criança. E isso tem início desde a gestação dessa criança. As condições com que essa criança foi gerada, isso é o principal para que seja desencadeado ou não um bom desenvolvimento. Então, muitas vezes, quando eu recebo paz para uma entrevista que nós chamamos de anamnese, nós fazemos todo um roteiro para entender quais foram as condições que essa criança se desenvolveu. Então, eu preciso saber, por exemplo, como foi a gestação, como foi o parto. Eu preciso saber como essa criança está, se ela está íntegra e se ela se desenvolveu de acordo com os marcos do desenvolvimento dessa criança. Falar nisso, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que fala sobre a caderneta de saúde da criança. Se você que é pai e está vendo aqui esse vídeo agora, depois dá uma passadinha lá e verifica as informações valiosíssimas que eu também trago nesse vídeo. Mas vamos lá, voltando. Quando eu falo sobre desenvolvimento orgânico, eu preciso saber se essa criança, se há alguma coisa no desenvolvimento dela, houve uma, como eu posso dizer, se deu algo que não era esperado dentro desses marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, quando uma criança nasce, ela precisa fazer o quê? Chorar. Se essa criança não chora, algo deu errado em relação à entrada de oxigênio no momento do nascimento. Antes do nascimento, Carlos, o que pode acontecer? Se a mãe, por exemplo, tomou as vitaminas necessárias, se ela fez ingestão de bebida alcoólica ou de algum tipo de droga durante essa gestação, se foi uma gestação complicada, se houve perda de líquido, se essa mãe precisou tomar um remédio para que pudesse, as mães falam, segurar esse filho para que não nascesse antecipadamente. Se a mãe, por exemplo, levou uma gestação tranquila ou se houve alguma intercorrência nesse processo. Se houve alguma intercorrência nesse processo, a gente já acende uma luzinha de preocupação. Se o parto foi, por exemplo, prematuro, em quais condições essa criança nasceu prematuramente? Tudo isso são dados que fazem parte desse desenvolvimento orgânico e a gente precisa estar atento, né? Bem, depois do nascimento, essa criança amamentou? Depois disso, como foi? Como é que foi o desenvolvimento motor dessa criança? Ela andou no tempo certo? Andou, engatinhou, rolou antes de andar, né? Porque tem todo um processo que o nosso corpo precisa, psicomotor que o nosso corpo precisa passar para chegar a andar. Com quanto tempo falou a primeira palavrinha? Até os três anos de idade, essa criança, ela já falava frases, já se comunicava. Com quatro aninhos, ela já conseguia relatar acontecimentos. Como é que é isso? Gente, eu estou falando de algo que diz respeito à anamnese. O que é uma anamnese? A anamnese fala de todo o histórico dessa criança, desde a gestação até os dias de hoje. Mas Carla, se você é professora, você deve estar doido para me perguntar, mas como eu vou ter acesso a todas essas informações? É isso que eu preciso dessa dica valiosa para você. A sua escola precisa ter o costume, o hábito de, no ato da matrícula, fazer uma anamnese com esse pai. E se não for naquele momento em que ele está matriculando, ele vai marcar um atendimento ou com o professor, ou com o coordenador pedagógico, ou com algum profissional que esteja trabalhando na escola no atendimento ao responsável, justamente para fazer uma anamnese, para entender sobre como essa criança se desenvolveu. Porque dependendo do que aconteceu ao longo desse processo, algo pode ser fator-chave para que essa criança esteja trazendo algo organicamente falando e interferindo nessa aprendizagem. Quer ver uma coisa? Eu escuto muitos pais dizerem assim para mim. Carla, o meu filho está com dificuldade na leitura e na escrita. E às vezes o pai ou a mãe dizem assim. Olha, mas eu também tive muita dificuldade para alfabetizar. E eu já anoto na minha anamnese. Por quê? Porque existem os fatores genéticos que estão presentes nessa criança e que vão interferir. Gente, inteligência é genética. O bom desenvolvimento cognitivo também é genético. E o mau desenvolvimento também pode ser justificado geneticamente. Porque se houver a presença de algum distúrbio de aprendizagem, nós precisamos estar com todas as perguntas respondidas. Porque muitas vezes a gente vai começar a entender o porquê dessa criança estar apresentando dificuldade em algum momento durante esse processo de aprendizagem. Então, nós precisamos observar. E na escola, essa anamnese é feita desde a educação infantil e renovada caso algum dado novo aconteça nesse percurso. É muito importante fazer essas anotações e sempre digo acompanhar essa criança através do acesso a essa anamnese. Essa anamnese precisa acompanhar as crianças e cada professor que vai dar aula para aquele grupo de crianças precisa ter acesso a essas informações para assim começar a perceber se algo organicamente falando está afetando nesse desenvolvimento dessa criança. E você que é pai também precisa ficar atento a esses sinais. Porque pode ser decisivo para que essa peça do quebra-cabeça seja colocada para que ele seja montado. E verdadeiramente possamos entender que algo está de errado nesse desenvolvimento. E assim, para que assim possamos dar o atendimento adequado para essa criança. Então, se você está interessado em saber mais sobre essa anamnese, você vai ter um link aqui que vai te conduzir a esse material. E você poderá acessar e tê-lo com você e adequá-lo segundo as suas necessidades. Porque cada realidade precisa ser atendida. Então, eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo até o final. E espero que você veja outros vídeos que eu te falei aqui para que você possa entender direitinho como acontece esse desenvolvimento. Então, se você está me vendo pela primeira vez e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca aqui no sininho para que você possa receber as atualizações. Então, um forte abraço!